E na capital federal, o Senado aprova projeto que regulamenta pagamento por ações de preservação ambiental, como conta agora Camila Yunis. Como forma de incentivo, foi aprovado no Senado o projeto que concede benefícios para o produtor rural que auxiliar na preservação do meio ambiente. Dentre os objetivos do programa está a recuperação da vegetação nativa em áreas rurais, a melhoria da qualidade da água em bacias hidrográficas e manejo e exploração dos recursos de forma adequada. Serão contemplados prioritariamente comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares e empreendedores familiares rurais. Algumas das possibilidades de benefícios são pagamento em dinheiro, certificação de redução de emissões por desmatamento e degradação, cotas de reserva ambiental e também títulos verdes. Para receber o recurso público, deverá ser firmado um contrato entre governo e produtor e quem estiver inadimplente com multas ambientais não poderá firmar o acordo. O programa será financiado através de doações de fundações, associações, empresas e de agências de cooperação internacional. O texto já foi aprovado pela Câmara, mas sofreu alteração no Senado e, por isso, voltará para a análise dos deputados.